Esse é o Antônio. Ele é operador de motosserra. Por que alguém aceitaria um trabalho ilegal para destruir a floresta? Será que ele é insensível, aproveitador e indiferente ao meio ambiente? Se a história do Antônio desse um filme, começaria na ditadura, quando os militares fizeram uma proposta irrecusável para famílias como a de Antônio. Colonizar a floresta em troca de terra e de oportunidades. 50 anos depois, nenhuma promessa foi cumprida. Abandonado pelo Estado e isolado na floresta, Antônio disse sim aos donos de madeireiras para correr riscos na extração ilegal de madeira, trabalhando sem nenhum equipamento de proteção e receber pouco ou não ser pago, muitas vezes em situação de trabalho escravo. Às vezes, Antônio usa a arma para se proteger e caçar o seu alimento. Mas o mais comum é a arma estar apontada contra ele, nas mãos de um pistoleiro contratado pelo dono da serraria. O longo dia de Antônio termina sem banho, luz elétrica, água potável e sem nenhum tipo de proteção contra os perigos da marca. Quando perguntaram a trabalhadores como Antônio qual era o seu maior medo, a maioria respondeu que era não receber o salário. Isso mostra a carência dessas pessoas e como a pobreza e o trabalho escravo estão ligados à destruição da floresta. Desde 2003, 931 Antônios, aliciados para desmatar ou extrair árvores, foram resgatados no Pará. No Brasil, foram 3.293. No Brasil, foram 3.293. No Brasil, foram 3.294. 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 Legenda Adriana Zanotto